Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou Enganoso é o meu coração, inclinado para o mal desde que eu nasci Não existe nada de bom em mim Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno de receber Toda glória e louvor Eu sou um pecador, um verme desprezível que contra Deus pecou Enganoso é o meu coração, inclinado para o mal desde que eu nasci Não, 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 não existe nada de bom em mim Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno de receber Toda glória e louvor Ainda bem que a cor de Cristo é o suficiente E atacar a irá de Deus Jesus Que salvou do inferno Oral nos triunfando É dito seja da dor do sempre O Cristo glorioso O Cristo glorioso E atorarei ao único que é digno de receber E atorarei ao único que é digno de receber E atorarei ao único que é digno de receber Adorarei ao único que é digno de receber Adorarei ao único que é digno de receber Por toda glória e louvor Pela glória e louvor Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente E atacar a irá de Deus Jesus Me salvou do inferno Oral nos triunfando Bendito seja pra todo o céu Jesus Cristo glorioso Glória ao Deus triunfo Bendito seja pra todo o céu Glória ao Deus triunfo Bendito seja pra todo o céu Jesus Cristo glorioso E ressuerto Jesus Cristo glorioso E ressuerto Jesus nos salvou do inferno Glória ao Deus triunfo Bendito seja pra todo o céu E o Cristo glorioso E ressurreto Amém 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 Amém.